Senhoras e senhores, estamos aqui. Tem jogo, tem vídeo para falar como o São Paulo entrará em campo. E não é um jogo qualquer, é o jogo Rames. Como vai jogar o Rames? Vai jogar o Rames? Vai para o banco? Vai viajar? Viajar, viajou. Vai jogar? Como o Carpini vai utilizar o cara? O São Paulo precisa ganhar, porque depois do fim de semana tem o Palmeiras no clássico. Precisa ganhar esse jogo para voltar na briga pela classificação aí, contra a Inter de Limeira em Brasília. Muitos assuntos aqui para tratar nesse vídeo, então vocês já podem mandar o seu like. Estamos rumando aí para 300 mil inscritos. Precisamos de vocês, meu Deus do céu. Ajudem a gente. Inscrevam-se no canal. Pedem para os outros se inscreverem. Enche o saco do teu vizinho. Manda o WhatsApp. Faz tudo lá. Bom, Inter de Limeira e São Paulo em Brasília com o Rames. E esse vídeo tem o apoio da KTO, nossa nova parceira. É lá que você vai dar o seu palpite para o jogo. Aliás, fiquem atentos no nosso Instagram do canal, Arnaldo de Tironi1, porque é ali que a gente manda umas odds preciosas. A gente não erra uma. A verdade é essa. Contra o Guarani eu mandei uma odd interessante. Contra o Bragantino o Arnaldo mandou uma possibilidade interessante também. E aí você vai, pega essas informações, vai lá na KTO com esse link que está aqui na descrição e dá o seu palpite sempre com responsabilidade. Brincada, dá uma brincada com os amigos, aquela coisa toda. E já que a gente está com a KTO, agora a gente tem um cupom para você. O cupom Tricolor te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então usa o QR Code que está na tela, usa o link que está aqui na descrição e faz lá o seu palpite sobre esse jogo de São Paulo e qualquer outro jogo. Qualquer outro jogo que você quiser, você pode palpitar lá na KTO, que é super divertido. O Arnaldo, vamos lá. As coisas óbvias. O Rames, você está mutado. O Rames viajou, está em Brasília, assim como todo elenco de São Paulo. Aliás, festa incrível da torcida do São Paulo lá em Brasília, muito legal. Sim. E a pergunta que não quer calar. Vai começar jogando? Vai começar no banco? Vai entrar no meio? Como Rames Rodrigues será utilizado? Bom, Tirone. Bom, galera, vai começar no banco. E aí é uma questão, digamos, que reúne menos a situação física do Rames e mais uma questão de administração de grupo, de processo, digamos assim, da parte do Carpini com os demais jogadores. Eu, assim, eu desconfio que não seja a melhor opção. O Rames, tudo bem, não participou de nenhuma partida até agora. Está sem ritmo. Vários jogadores da situação em que ele estava começaram devagar, vindo do banco, entrando alguns minutos. Mas eu acho que por tudo que aconteceu pela atual situação do time, não faz sentido ele começar no banco. Essa é a minha análise, a minha impressão. Então, assim, ah, colocá-lo no banco significa deixar todos os jogadores que roeram o osso até agora, insatisfeitos e tudo mais. Sim, pode ter essa conotação, sim, da parte do treinador. Porém, eu acho que é apenas adiar uma situação que vai ter que acontecer mais dia menos dia. Experimentá-lo no time titular e também, desta forma, expô-lo. Ah, esse é o cara que tanto estava fazendo para jogar, ser titular e que tem tanta gente depositando esperança, está aqui. Vamos colocar o cara para jogar, para ele mostrar se é o cara mesmo. Isso não vai ser feito nessa largada em Brasília, contra a Inter. Ele vai aos poucos. E se não está sendo feito nessa largada em Brasília, eu não acredito que seja coerente tentar essa cartada contra o Palmeiras, que é muito mais forte no domingo à noite. Enfim, eu acho que poderia ser experimentado o Ramos de início hoje, para ver se é uma possibilidade real para domingo, né? Ele, durante a partida, acho que é uma outra circunstância. Então, como sempre, eu vou dar uma aqui de Thiago Carpini, ou tentar pensar com a cabeça do Thiago Carpini. A gente estava discutindo aqui nos últimos dias, não, ele deveria começar jogando, por todas essas razões que você falou. Mas, assim, a decisão do treinador, seja ele quem for, e acho que a do Carpini ainda é mais pesada nesse sentido, ela vai envolver também outras coisas, né? Que é justamente na relação com os outros, como é, como não é, cara que roeu o osso, que não roeu o osso e tudo mais. Daria uma sensação, é o meu, eu tentando pensar com a cabeça do Carpini, de muita fragilidade depois de uma faca no pescoço e de derrotas e daquilo que o Muricy falou para a gente naquela entrevista e de uma pressão muito grande da torcida e do cara voltar, pedir desculpas, fazer, então tá bom, vai, beleza, quer, então vou colocar o cara lá. Daria um ar de uma certa fragilidade. No coletiva depois do jogo contra o Guarani, ele foi perguntado e aí hoje o que ele falou parece mais claro, que ele falou, não, claro, ele vai vir para colaborar, respeitando sempre os processos e a hierarquia e tá, 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 tá. Nesse sentido, ele está fazendo exatamente o que ele falou naquela coletiva. O cara, em outras palavras, sendo muito aberto, muito livre na tradução, não vai ser goela abaixo que eu vou escalar o cara, o cara vai entrar, mas de um jeito, não sei o que. Claro que tem muitas questões, essas todas que você falou, vê se o cara é bom, não estão querendo o cara, bota o cara. Mas também acho que por outro lado, na cabeça do Carpini deve passar, cara, se eu fizer isso, será que eu não vou passar um papel de que, putz, eu não apito nada aqui dentro, eu sou muito frágil ainda? E essa é a luta dele desde que ele chegou, de mostrar que ele é capaz, que ele tem autoridade, que ele consegue, não é? É, tem tudo isso envolvido. Agora, eu vejo o Carpini nessa situação toda e tem outras que a gente vai descrever ao longo do vídeo, outros desconfortos que ele tá enfrentando nesse momento, pela simples inclusão do Rames na delegação. Eu tenho a questão do limite de estrangeiros, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Então, tem muito, e assim, também recado na coletiva, que hoje dá pra compreender melhor aquela coisa do, é sempre o mais importante é o próximo jogo, não importa que tenha o clássico no domingo, eu vejo o Carpini pensando desesperadamente, tentando sobreviver a cada jogo, e é muito precoce isso, cara. É um campeonato, isso sendo, colocando em perspectiva que o São Paulo quebrou o tabu Itaquela e ganhou a Supercopa. E esse pensar, e a minha conclusão, juntando todas esses elementos, as dicas da coletiva e tal, é que o Carpini hoje, contra a Inter, acha que o time mais talhado pra ganhar o jogo é sem o Rames, você entendeu? Se ele tivesse a convicção que se o Rames seria a melhor opção pra ele ganhar o jogo, porque ele, na cabeça dele, tá precisando desesperadamente ganhar, mais do que o São Paulo, isso é maluco, mas sim, ele colocaria o Rames no início. A minha compreensão de tudo isso é que... Eu também concordo. É melhor ter o Rames no banco, não só pela questão dos processos, dos outros... Mas porque eu preciso ganhar o jogo e eu acho que vai ganhar sem ele, é mais fácil ganhar sem ele. Exatamente. Mas isso que você tá falando, também não pode ser um indicativo sobre o fim de semana? Vamos considerar, vamos combinar que o fim de semana sim, é um jogo pesado, difícil pra caramba, o Palmeiras vem engasgado. Ele não pode ter esse mesmo raciocínio? Se o Rames não servir agora pra começar, ele talvez não sirva no fim de semana. É claro que vai depender do time jogar bem ou mal. Se o time ficar 0x0, o Rames entra, vira 5x0, o Rames ganha a posição em 45 minutos, né? Cara, sim, pode ter isso envolvido, mas eu tenho convicção agora, conhecendo mais o Carpini, que ele não pensou até agora em nenhum minuto sobre o Palmeiras. Isso é errado. O Abel tá pensando em todo momento no São Paulo, antes de eu ir pra português. Tem razão. O Carpini vai, nós vamos falar das questões dos estrangeiros, agora, imediatamente, você vai ficar surpreso, e da questão dos pendurados. O São Paulo tem pendurados os três titulares que não têm reservas, o Clássico e os três vão jogar contra a Inter. Nós vamos falar da escalação. Então, assim, o Carpini não tá pensando minimamente no amanhã, ele só pensa no hoje. Isso eu acho muito precipitado nesse momento da temporada, cara. estrangeiros, rapidamente, pra você saber. Não, não, só uma coisa, vamos passar, mas rapidinho. É que também é o lugar que ele se colocou. O time foi só não ganhar, o cara tem que ganhar o próximo. Se o cara pensa no Palmeiras e não pensa na Inter de Meio e perde hoje, talvez ele não chegue no fim de semana, né? Tem isso. Foi um pouco o que ele falou na coletiva também, né? Ah, se eu poupo, se eu faço não sei o quê e eu não ganho o jogo. E aí, né? Tipo, da Inter. Mas diga lá, estrangeiros, quem é o cara cortado? Os caras, né? No plural. Porque, na verdade, é o seguinte, São Paulo tem nove estrangeiros no elenco. Até então, tava tudo tranquilo, porque o Rames não estava na lista nunca, então eram oito estrangeiros. E o nono é o Ibali, senegalês moleque da base, que passou a ser incluído porque o Luiz Gustavo se machucou. Quem entrou na vaga do Luiz Gustavo na lista foi o Rames. Quem entrou na vaga do Luiz Gustavo no banco, na posição, foi o Ibali. Os dois são estrangeiros. E aí passou o São Paulo a ter nove. Então, com o Rames, então vamos contar aqui os sete regulamentares que estarão obrigatoriamente em Brasília. Rames, um. Calério, dois. Arboleda que volta, três. Os outros dois ragueiros são gringos. Alain Franco, quatro. Ferrares, cinco. Certo? Certo. Aí faltaria duas vagas. Michel Araújo voltou. Seis. E aí você fica, e Bobadilha, que é o único outro volante, sete, sobrou pro Galopo. Galopo foi cortado. Foi. E o Ibali também, porque não dá pra ser. Então, não tem volante reserva fora o Bobadilha. O Galopo já tá fora da lista de relacionado. Tem tanta implicação nessas coisas, cara. E é aquilo. O Galopo, curioso, né? O Galopo que guardaram as devidíssimas proporções era o Rames de outro dia. Pois é. Enfim. Tem que jogar o Galopo, tem que jogar o Galopo. Teve alguma chance. O Rogério foi pressionado a jogar com o Galopo. O Galopo foi bem no começo desse campeonato. Teve aquele jogo em Mirasol, que os caras anularam um gol bizarro dele. Ele fez o gol de pênalti. E depois o Carpinho botou ele na esquerda, não funcionou e foi perdendo espaço. E agora tá fora do banco. Podem ser acionados por conta do excesso de estrangeiro. Tá vendo? Realmente, é uma questão. É uma questão. Daqui pra frente, né? Vai ser daqui pra frente. Daqui pra frente. Ainda mais que o cara que entrou no Galopo e o Gustavo é outro estrangeiro também, né? Pois é. Porque o Carpinho mostrou preferência em relação ao Ibali em detrimento do Negruti, que era o volante da base que o Dorival preferia. E o Negruti também não foi pra Brasília. Então, o volante de reserva hoje tem um bobadilho. Só. Eu tô falando, São Paulo tá pensando muito do meio pra frente. São Paulo tá complicado, viu, Tironi? Na live hoje à noite nós vamos falar mais sobre independente do resultado. Tem muita coisa complicada nesse começo. O Carpinão tá meio assim, ó. Sabe? A vitória nessa quarta-feira vira quase a salvação. A manutenção de algum controle das coisas ali. Bom, diante disso, eu fiquei chocado com essa história, hein? Eu imaginei que pudesse ser ele, mas achei que você ia me surpreender. Sei lá, cortou não sei quem. Não tem outro pra cortar, né? Não tem outro pra cortar, exatamente. Porque do meio pra frente tem mais opção. É. Então o Galopo ocupa do meio pra frente. Envolve mil coisas. Claro que isso é uma grande especulação, mas envolve tantas coisas, né? O Galopo é um cara querido pelo grupo, sobretudo pelos estrangeiros, né? Muito próximo do Keri, muito próximo dos outros. Como que isso vai... Ferraresi. E, enfim, cara, Ferraresi é muito... É um abacaxi, né? O Galopo botaram um abacaxizaço ali na bandeja. Isso que o São Paulo, né? Se livrou. Se livrou, não. Abriu mão. Se livrou, não acho uma forma... Desculpa, não é nem... Mas não tem mais o Gabriel Neves, o Mendes, que eram estrangeiros a mais, né? Exato. Exatamente. Vamos ver qual será a possível escalação. Lembrando, ó, a escalação que a gente vai dar aqui, que a gente espera cravar, como temos feito, né? Estamos indo muito bem nesse negócio de escalação ultimamente. Tem o apoio da KTO, hein? KTO que apoia esse vídeo aqui. Dê o seu palpite lá na KTO. Use KTO. Use esse QR Code que tá aí na tela, ó. Eu tô... Eu tô aqui, ó. Uniformizado de KTO. E você ganha 20% de desconto no seu primeiro... No seu primeiro depósito. Usando o cupom Tricolor. 20% de bônus você ganha ali pra fazer o seu primeiro depósito na KTO. Palpite sobre Inter e São Paulo, por exemplo. Ou outro... O São Paulo e Palmeiras, que vai ser domingo. Pode ir lá palpitar e fica atento no nosso Instagram. Arnaldo Etirone 1. Que lá a gente dá umas odds bem legais, bem interessantes. Sempre a gente acha alguma coisa meio com estatística e tal. Sempre legal. Vai valer a pena ali você dar uma espiada lá no nosso Instagram. Inscreva-se no nosso Instagram. Arnaldo Etirone 1. Escalação, Arnaldo. Vamos lá. Vamos lá. É, levando em consideração que o Carpini, esse contexto, precisa ganhar de qualquer jeito. Vai colocar todo mundo. Até não é tão difícil acertar a escalação. Vamos lá. Eu acho que tem uma vaga contando que o Ramos vai começar no banco, né? Então, o São Paulo hoje tem as voltas do Diego Costa e do Arboleda, que estavam suspensos, né? Então, Rafael, só tem um lateral direito. Igor Vinícius, repetido. Sim. Arboleda e Diego Costa, possivelmente, que vinha sendo a dupla de zaga titular. Embora Ferrares e Alain Franco, em si, estejam jogando bem. Jogaram bem, verdade. E o Wellington, aquele que joga todas, continua jogando todas e está pendurado. Certo? Sim. Pablo Maia, que é o único golante. A gente é isso. O cara está pendurado. Ele pode não jogar, por exemplo, contra o Palmeiras. Pablo Maia e o Wellington, pendurados. Pablo Maia, que não tem reserva mais porque o Gustavo está machucado, pendurado. Alisson, certo? Aí, o Carpini já ensaiou em Campinas e falou na coletiva que Rato e Lucas provavelmente iriam jogar. Ganharam minutos para Campinas para começar. Então, Rato, Lucas. Kaleri, que joga todas e está pendurado. Certo? Falta um jogador. E esse jogador, dependendo da escolha, ele transformará o sistema do time de um jeito ou de outro jeito e implicará em como o Lucas jogará, onde eu quero chegar. Se for o Luciano de volta, o Lucas vai para a esquerda, o Carpini repete o time do início do campeonato contra o Santo André. Rato, Luciano, Lucas, Kaleri na frente, certo? Aquele time que estreou com Alisson e Pablo. Ele pode repetir. Pode fazer isso. Segunda opção. Ele fazer mais ou menos como fazia o Dorival. Rato, Lucas e em vez do Nestor que está machucado, o Michel. O Dorival fez várias vezes isso. É mais ou menos o desenho do Dorival contra o Flamengo. Kaleri na frente, certo? Eu prefiro 20 vezes essa. Mas eu acho que o Carpini... Eu também prefiro. Você acha que o Carpini vai na outra? Eu não sei. Ainda tem uma terceira. Que é o que o Carpini também pode fazer. E fez nos últimos jogos. E é um cara que está ganhando alguns pontos. E aí eu fico... Quer jogar com dois pontos. Rato, Lucas, Ferreirinha. Kaleri na frente, você entende? O Lucas jogar centralizado na dele. Como ele entrou contra o Guarani. E aí ele tem... Só que aí pode ser esse time também com o Ferreirinha. Só que aí ele tem no banco Luciano e Rames. Quem entra primeiro? Agora vai ser o Rames. Vai ser o Rames que vai entrar primeiro. Eu acho que sim. Então são três opções. Uma vaga, três opções. Então eu vou dizer o meu palpite sobre essas três opções. Que vão dizer sobre como está rolando o diálogo lá dentro do São Paulo. Se ele for com a opção Michel, que é a que eu prefiro também, assim como você... É muito mais. Eu acho que o Carpini esteve próximo do Maurici nos últimos dias. se ele for com essa. Papapipa, papapá, eu acho isso, isso, isso. Tem razão, vou nessa. Se ele for com os pontas, Ferreirinha, papapá, papapá, eu acho que aí ele está indo pela cabeça dele. Cabeça dele e comprando uma briga. Rames, banco, Luciano, banco. E eu sou o Carpini, certo? Eu acho, é o que eu imagino que é, que a escalação vai me dizer. Bota errado, mas é o que eu estou aí que eu acho. Se ele for com o Luciano, ele está compondo com todo mundo. Se ele for com a terceira opção, Luciano e Lucas. Lucas e ponta. Aí ele está tentando compor com todo mundo. E aí ele põe o Rames no lugar do Lucas ou do Luciano no segundo tempo, certo? É, em resumo, com o Michel, ouviu bastante o Maurici. Com os pontas, se eu for errar, vai ser pela minha convicção. Se ele for com o Luciano... Ele está tentando... Cara, eu vou tentar me garantir aqui, botar todo mundo e tudo mais, tarará. Eu acho que é isso. O que você acha? Eu acho que a sua leitura é perfeita. E eu, assim, é aí que está. Eu pensando no time, no São Paulo, evidentemente, para mim, a melhor opção é o Michel Araújo. Não tem discussão. Não tem discussão. Mas o Carpini, de novo, fora em alguns momentos muito específicos, tipo a Supercopa, ele pouco quis emular o Dorival. E esse time com o Michel nessa função é muito parecido com aquele que bateu o Corinthians e venceu o Flamengo. na final da Copa do Brasil. Claro que não tem a defesa daquela época. O Rafinha, o Beraldo e o Caio. Aliás, o Wellington jogou contra o Corinthians. Em alguns momentos teve. O Rafinha jogou sempre. Mas em alguns momentos teve até o Wellington do outro lado. eu iria fácil com o Michel. Mas eu estou achando que ele não vai. Façam suas apostas aqui nos comentários e também na KTO. Dei lá o seu palpite na KTO, que é a nossa parceraça aqui deste vídeo e do canal como um todo. Arnaldo, então é isso aí, hein? Depois do jogo live, certo? E depois o jogo 11h35 da noite live. Live quente hoje, hein? Jogo quente. A torcida do São Paulo e Brasília já está dando aquele espetáculo. O São Paulo, onde vai? Era para ter, né, Tironi, a final da Supercopa em Brasília. Então está represada a galera lá para receber os jogadores. Deve ter até bastante gente no Mané Garrin. Estamos aqui na live 11h35 em ponto. Tá, esses sinais todos foi para tentar ver se o negócio aparecia, mas não está vindo. Não, vamos para o jogo. Assume, garoto. Está aí, ó. É essa que eu quero, ó. Essa aqui é rock and roll. Bom, não saiu. Então tá, é isso aí. Live depois do jogo. Façam aí os seus comentários. Inscreva-se no canal. Vamos chegar a 300 mil inscritos. Ajudem. Valeu, Arnaldão. Abraço. Valeu. Até mais.